Sakamoto, os efeitos da reforma serão grandes como se imaginava lá no início? Se todos os lobistas que estão batendo perna no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados neste momento, conseguirem aplicar e trazer para dentro do texto da reforma a defesa do seu setor, não. Aí o que acontece? Aquela taxa básica do novo imposto que será cobrado de todo mundo vai crescer muito. E aí o que acontece? A ideia de ter um sistema mais racional vai por água abaixo. Um dos principais motivos da reforma tributária é exatamente a gente ter um sistema completamente biruta de tributação, em que você coloca o penduricalho aqui, uma exceção ali, e aí quem tem força política no Congresso Nacional ou junto aos governos conseguia tirar o seu da reta. A ideia da reforma era zerar, reorganizar, facilitar, simplificar, distribuir. Ou seja, no longo prazo todo mundo sai ganhando com isso. Só que o pessoal não quer esperar, então tem muita gente que está indo atrás. Existem lobbies que são justos, necessários, agora tem o pessoal que está querendo evitar perder o seu privilégio. E aí o negócio enrosca. E na área da saúde, doutor Arnaldo, o que se espera da reforma? Tem na área da saúde diretamente através de remédios e indiretamente através de alimentos. Então, quer dizer, os alimentos ultraprocessados, bebidas, cigarros, quer dizer, coisas que fazem mal para a saúde direta e indiretamente. E os remédios, quer dizer, remédios ainda tem alternativa da farmácia popular, dos genéricos. Mas esses alimentos ultraprocessados não têm, é um chamativo e isso causa problemas de saúde, sim. Então, tem que ter tributação, como, por exemplo, aconteceu com o cigarro. A tributação foi um dos três marcos para diminuir para o Brasil dar o exemplo de diminuição do tabagismo. A propaganda, o imposto e a proibição, simplesmente. Se me permite, Karen, só para completar o que o doutor Arnaldo falou, foi criado um mecanismo, basicamente a ideia de reunir produtos que seriam taxados no imposto do pecado, assim, você, exatamente por eles causarem mal, como cigarro, outras coisas. A questão do processado deveria entrar. Tem uma série de elementos que poderiam entrar. Mas, exatamente, tem lobistas no Congresso, neste exato momento, tentando fazer com que passe aquilo que causa mal, né, sobre a justificativa de que isso pode ajudar na economia. E agora, falando, Sakamoto, sobre a dívida dos Estados, que foi a primeira reportagem que nós exibimos aqui no Jornal da Cultura, a proposta de Rodrigo Pacheco é boa para os Estados e ruim para o Tesouro. Faz sentido tudo estar sendo negociado entre os Estados e o Congresso? Então, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele tem acompanhado esse processo com bastante preocupação, com medo, exatamente, de que isso sobra para a União. Ou seja, você tem Estados ultradividados, Minas Gerais, do próprio senador Rodrigo Pacheco, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, entre outros Estados, né, e uma parte dessa renegociação acaba sendo desvantajoso para a União. É claro que a União não tem que lucrar com a dívida de nenhum Estado, não é questão disso, só que Estados que se endividaram lá atrás, inclusive com seus bancos, né, começou essa dívida toda lá na época do Plano Real com os bancos dos Estados, cada Estado tinha seu banco pessoal, tudo, e aí, estadual, e houve um endividamento, e esse endividamento depois foi transferido, a União, essa dívida passou a ser com a União, e tem muita gente que não fez a lição de casa. Então, Estados que não fizeram a lição de casa não podem ser premiados neste momento, só que tem muita questão política em jogo. Inclusive, o próprio senador Pacheco, ele é, apesar de ele falar que não, ele é pré-candidato ao governo de Minas Gerais, e Minas Gerais é uma das mais interessadas, né, pode ceder a Companhia de Energia Elétrica, a CEMIG, pode ceder outras coisas para o governo federal nesse trânsito. Há uma discussão política, e a gente espera que essa discussão política não atropele a situação econômica, pura e simplesmente. Os Estados precisam ter dignidade, precisam ter forma de pagar de uma forma que eles consigam, mas também eles não podem ser premiados por atitudes irresponsáveis historicamente. Que isso pode virar um problemão para a economia do país. E que todos os outros Estados vão ter que assumir a bomba desses Estados que assumiram a dívida, né. Então, existe uma questão, é claro que tudo é política, não dá para dizer, ah, isso é economista, isso é política, tudo é política, né. E há uma discussão política em torno disso para tentar garantir que essa relação seja a melhor possível. Só que, repito, não pode atropelar as contas. E vamos colocar, só para terminar, vamos colocar, neste exato momento, todo mundo fica cobrando do governo federal, com justiça, que garanta que as contas públicas não vão para o vinagre. Olha, precisa cortar a educação, precisa cortar a saúde, precisa evitar o aumento do salário mínimo, e aí você tem negociações que podem impactar tanto quanto ou mais.